Não tem como, né, velho? A Arbarista é doideira mesmo, mano. Só que a Praça 11 é quanto de power pra fazer, tipo, alguma coisa que compensa mais isso daqui? É mais de 500, né, não, tchate? É virar arqueira e opressora. Mano, calma aí, cara. Eu tô parecendo uma batata jogando, velho. Calma aí que eu preciso, porra, 450 pra compensar... Ah, 100kzinhos só, né, na sub, velho? Porra, tranquilo. Pró, seguimos esse arqueiro verduno e pilão ao mesmo tempo. Exatamente, cara, exatamente. A gente tá no mesmo time agora, entendeu? Todos os ensinamentos, tudo o passado, todos os decks. Ah, mas é que aí eu sempre pato. Os bonequinhos que eu tento trazer foi por conta da stream, rapaziada. Não é só o entretenimento, entendeu? Eu tentava juntar as coisas, entendeu? É duro, é duro, é duro. Eu não tenho o poder aquisitivo da rapaziada e tal, tá ligado? É, tem essa conectividade, entendeu? As pessoas, elas sentem mais a vontade pra trocar ideia quando você tá jogando um jogo que pelo menos ela manja, né? Porque se não tiver entrando no assunto e tal, dessas outras coisas random que a gente troca ideia, fala do jogo. Cara, quem que é o guerreiro aqui agora? Esse aqui? Cantamento do guerreiro, ó. Cara, tá legal o desencantamento dele, hein? É, então, ele tem só resdeb, mas ele tem uns com crithev e resdeb aqui e tal. Então, full res tem debilitação. O problema é que ele não se esquiva da debilitação dos meninos, tá ligado? Caralho, é forte esse guerreiro, hein, mano? Ah, não, o servidor aqui é mais tranquilo, mano. O servidor é mais tranquilo. Mas torre, por exemplo, torre dá nem pra pisar lá. Vê os quatro aparecem o guerreirinho aqui, mas tem uns bonecos fortes aqui, ó. O guerreirinho é forte, esse daqui é fortinho. Essa talistinha aqui, ela é bem dura, cara. Ela é bem dura esse talist. E esse bonequinho aqui dá um dano legal. Mano, tá estranho pra gente que jogou antes vir agora, tá? Mano... É um bonequinho que você olha assim e fala assim, caralho, isso aqui é... Pô, é bem forte. Aí você vai ver, aí vai ver o outro e fala, caralho, isso aqui é... Coideira, né? Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira para o Nightcrow, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho.com.